E a Javista tem muita coisa para estudar, né, gente? Muita coisa mesmo. Assuntos aí dos mais diversos possíveis. Vou aqui preparar meus slides. Nós vamos argumentar alguns exercícios e trabalhá-los nessa aula de revisão. Bora lá, então. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela. E vamos trabalhar esse assunto. Antes aprendi da aula no time só em tanto tempo, né, gente? Então, vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a tela aí do professor? Sim. Beleza. Acabei de compartilhar os slides aí. Então, vamos lá. Pessoal, nosso primeiro exercício para tratar desse assunto de revisão. O nosso primeiro conteúdo, ele aborda, né, é sobre processos analíticos dentro do laboratório, né? Processos esses que eu tenho que garantir a qualidade. E essa qualidade, ela também é pertinente à fase pré-analítica do laboratório, onde eu tenho que averiguar o processo de recepção do paciente, o processo de prescrição médica passando para o sistema do laboratório de maneira adequada, colher as informações do paciente. Isso tudo são etapas que eu chamo de etapas pré-analíticas. Da mesma forma, eu tenho as etapas analíticas, onde eu posso averiguar erros, né, como o controle de qualidade do laboratório. Também nós vimos na unidade 1 e vamos relembrar nessa noite. Nós também temos uma fase analítica, pode acontecer, né, troca de material, né? Então, para isso, uma boa identificação, com critérios, pelo menos com o nome completo do paciente, data de nascimento, é o mínimo que tem que ter, né, em um tubo de identificação do paciente. E, obviamente, o registro laboratorial, né, paciente 1, paciente 2, ou se não, é códigos de barra, guiando todo o processo. E aí a fase pós-analítica, onde ainda assim pode ter erros de impressão, erros de digitação, que o biomédico, ao assinar esse exame, não perceba, e isso pode extrapolar chegando até o paciente. Então, falando um pouquinho sobre fase pré-analítica, nós temos aqui esse exercício, que aborda no seu enunciado, falando que nesta fase, concentra a maior parte dos erros laboratoriais, sendo aproximadamente de 46% a 70% dos erros do laboratório, envolvendo essa etapa de cadastro, colheita, transporte da amostra. Em relação a essa etapa laboratorial, analise os erros abaixo. O galvoteamento por tempo prolongado, ele está na fase, é um erro, não é que está na fase pré-analítica? Sim. Tá? Então, verdadeiro. O que o galvoteamento prolongado pode causar? Uma êxtase venosa, concentrando o sangue naquele local, hiperestimando a análise. Então, tudo aquilo que eu vou dosar, se tiver um galvoteamento prolongado, pode estar em valores superestimados. E aí, dessa forma, inferindo em erros analíticos e pós-analíticos para o laboratório. Então, como que deve ser o galvoteamento, professor? Galvoteamento simples, preciso, que não pode exceder, além de um minuto, entre o processo de galvoteamento e o processo de venopunção. Reparem bem, eu não posso exceder um minuto para iniciar a coleta, porque uma vez iniciada a coleta, eu posso manter o braço garroteado até o final da coleta. Não há necessidade de desgarroteamento, até porque existem vezes que se você fizer isso, você acaba diminuindo a pressão intravenosa, o que acaba dificultando, por exemplo, uma colheita avata. Então, assim, a nossa subjetividade analítica vai nos trazendo essa experiência diária. Então, de fase pré-analítica, a contaminação entre amostras do paciente. Bom, já colheu sangue, a amostra foi transportada, chegou na área técnica. E aí, a tampinha de um tubo de soro do paciente A foi parar no soro do paciente B, promovendo uma contaminação entre amostras do paciente. Isso é um erro analítico, tá bom? Então, por isso, falso, já que nós estamos falando de fase pré-analítica. A assertiva 3 aí, identificação errônea da amostra do paciente. Então, identificação errônea é um erro pré-analítico, então, verdadeiro. presença de interferentes na amostra, por exemplo, hemólise e lipemia. Também é um erro pré-analítico. Olha, falso, né? Vamos entender por quê, pessoal. Presença de interferentes na amostra. Por exemplo, hemólise e lipemia. Apesar de... Por que o gabarito está falso? Ué, professor, também não entendi. Por quê? Apesar de a hemólise e a lipemia serem iniciados em fase de coleta, por exemplo, se eu fizer a coleta mal feita, vai inferir em hemólise. Mas quem está coletando não vai perceber isso. Quem vai perceber? É quem está lá na área técnica manipulando a amostra. Após a centrifugação, percebe-se uma hemólise ou uma lipemia exagerada. Então, quem está colhendo sangue não vai diferenciar isso no momento da coleta. Tá? Então, por isso, não se enquadra num erro pré-analítico. E sim, se permanecer essa hemólise e o biomédico está mal dizendo ah, vou dosar assim mesmo. Então, é um erro analítico. Por isso, falso. Entenderam? É confuso, não é? Mas é falso. A utilização errada de tubos contendo aditivos. Agora sim, eu estou falando de tubos. Existem vários tubos dentro do laboratório e existe uma sequência correta de coleta laboratorial. Então, a utilização errada de tubos contendo aditivo para obter determinada espécie. Eu precisava de obter soro. Aí a pessoa vai lá e me colhe no plasma citratado. Não vai ter condição de eu fazer essa análise. Haja vista que algumas análises sorológicas, o próprio nome já fala, análise sorológica. Eu tenho que analisar no soro e não no plasma. Tá bom? Então, para isso, a gente utiliza aquele tubo sem anticoagulante ou um tubo com aditivo para estimular a coagulação. Porque depois da coagulação, eu vou centrifugar e eu vou obter o soro. diferente quando eu colho o sangue com aditivo, né, EBTA, que é um anticoagulante, ou citrato, que é outro anticoagulante. E o sangue, por ter sido tratado com anticoagulação, ele, por mais que ser centrifugado depois, como não consumir os fatores da coagulação por efeito do anticoagulante, eu vou obter no final docentrofugação, o plasma. Então, se a técnica estiver permitindo dosar em plasma, aí tudo bem. Mas, normalmente, nós dosamos a maior parte das nossas análises bioquímicas e imunológicas em análises sorológicas. Tá bom? Então, por isso, a 5 está verdadeira. Não posso trocar tubos. é erro pré-analítico no momento da coleta. Depois, o erro ao transcrever o resultado para o sistema. Bom, isso aí já é um pós-analítico. Então, falso. Após a análise das afirmativas, assinar a alternativa que contém os erros pertinentes à fase pré-analítica. Então, a letra C1, 3, e 5 estão referidos à fase pré-analítica. Pessoal, nesse tipo de questão, aqui está bem fácil porque eu vou conduzindo a revisão e basada em exercícios, tá? Mas, você viu que num momento, por exemplo, de uma prova que você está sob pressão, eu quero te ensinar um macete. Nesse tipo de questão assertiva, são as questões talvez mais simples que você pode resolver em uma prova. Por quê? Às vezes, você precisa saber que só uma que está verdadeira. Por exemplo, quando nós vimos que a número 1 é verdadeira, eu já elimino a possibilidade da letra D e da letra E. Quando eu vi que a 2 é falsa, eu já elimino a letra A e a letra B. Ou seja, eu nem precisaria ler as demais para saber que a letra C seria o gabarito. isso faz com que você ganhe tempo num concurso e também, às vezes, se você estiver entre dúvidas, como foi o caso aqui da número 4, será que isso aqui é um erro pré-analítico? Será que isso aqui é um erro analítico? Na dúvida, a própria eliminação te faz voltar para a questão de maneira assertiva. então fica essa dica aí, não só para a minha prova, mas em todas as provas ou para a eficiência que os senhores forem fazer. Alguma dúvida a mais? Número 2, o controle de qualidade interno ou intralaboratorial é aplicado de forma que a monitorização da fase analítica é diária, ou seja, nós fazemos controle de qualidade todos os dias para monitorar os nossos equipamentos, validar os nossos processos. Sobre essa fase analítica podemos afirmar o quê? Número 1, o controle de qualidade interno consiste no uso de controles com os mesmos componentes diferentes das amostras dos pacientes. Olha só, pessoal, normalmente se eu quero simular uma análise, eu tenho que ter os mesmos elementos, porém, no caso do controle que é liofilizado, eu não posso ter um pool de amostras do paciente. Então, o controle da qualidade interno consiste no uso de controles que vem de uma instituição externa para validar o meu equipamento, tá? Com os mesmos componentes diferente das amostras dos pacientes. O controle de qualidade, ele tem os mesmos componentes, ou seja, ele simula uma amostra do paciente, ele não pode ser diferente da amostra do paciente, tá? Então, como que eu vou dosar, por exemplo, uma glicemia, como que eu sei que aquela glicose está correta? Eu preciso de um soro controle que tenha e reproduza a mesma reação de uma amostra de um paciente, tá? E só porque a amostra e controle, ela vai me dar parâmetros para avaliar se o equipamento está dosando aquilo ali de maneira certa ou se ele está superestimando ou subestimando a minha análise, tá bom? Porque o controle é uma amostra que simula com as mesmas características da amostra do paciente uma concentração conhecida, onde eu tenho que dosar ele e a minha análise tem que estar dentro daquele range de determinação entre um valor mínimo e um valor máximo sempre buscando o alvo que seria a média tá bom? E isso me permite avaliar se o reagente está deteriorado ou não se o equipamento está descalibrado ou não tá bom? A assertiva número 1 ela já está falsa praticando os mesmos princípios que nós vimos na questão anterior eu já elimino aqui a letra A e já elimino também a letra B tá? Me sobra aqui são três alternativas vamos para dois os controles são soro humano com valores de análise conhecido embasado no que eu falei isso aqui é verdadeiro ou falso pessoal? Eu acabei de falar sobre isso nós temos que ter valores conhecidos para uma análise de um controle e o controle é sim um simulado do soro humano tá? verdadeiro obviamente que já não pode ser a letra E olha já fiquei entre duas alternativas reparem que à medida que eu vou progredindo na questão eu consigo já por eliminatório avançar da maneira mais rápida a próxima questão vai matar se a letra C ou a letra D os controles comprados comercialmente vem como uma lista de intervalos de valores esperados para cada componente não foi exatamente isso que nós falamos que eu tenho um controle e o que difere um controle de uma amostra apesar do controle simular uma amostra de um paciente o que difere é que a amostra do paciente tem uma concentração desconhecida já a amostra do controle eu tenho uma análise esperada eu tenho um intervalo com valores esperados aonde eu posso determinar aquilo ali se tiver dentro da normalidade vai dar valores entre X e Y aonde eu sempre busco estar dentro de uma média entre esses dois valores por isso a 3 é verdadeira se a 3 é verdadeira só sobrou a letra C eu nem precisaria ler os demais itens eu vou ler porque faz parte de revisão mas é a letra C o nosso gabarito vamos terminar aqui número 4 o resultado do controle comercial não precisam ser confirmados pelo laboratório por meio do seu sistema analítico já estão validados quem valida o sistema laboratorial chama controle de qualidade tá então o equipamento não vem validado de fábrica ele chega no seu laboratório você tem que ligar ele alimentar ele com os insumos e colocar ele pra fazer as primeiras calibrações as primeiras determinações quem vai validar se essas calibrações estão de acordo com o controle de qualidade de acordo com o parâmetro a ser dosado quem me garante que ele está dosando certo ou não é a validação feita pelo controle de qualidade que tem ali um simular de amostras com concentrações conhecidas tá bom então por isso precisa sim e a palavra não precisa ser confirmada obviamente torna a questão falsa tá a 5 o sorocontrole precisa ser analisado juntamente com as amostras dos pacientes utilizando os mesmos métodos condições e testes e reagentes idênticos exatamente eu preciso fazer essas determinações no sorocontrole como se fosse amostra do paciente tá porque senão eu invalido o meu processo de controle de qualidade verdade verdadeiro os controles podem ter seus resultados dentro da normalidade sendo chamados de controle normal ou podem estar fora da normalidade abaixo ou acima sendo chamados de controle anormal então essa análise também é uma análise verdadeira tá bom nós já sabemos disso porque lá na número 3 a gente já sabia que o gabarito era a letra C certinho e aí é pra isso que nós fazemos controle né porque nós plotamos aqui diariamente né um gráfico como esse chamado de gráfico de Levin James tá embasado nas regras de um matemático que também tinha conhecimento bioestatístico chamado Westgard e aí como que eu analiso um gráfico desse aqui né o gráfico de Levin James ele é feito pelos dias olha de primeiro foi feita essa determinação aonde a amostra contou e me mostra o que minha gente que é deixa eu aproveitar aqui né olha só esta concentração aqui de 250 corresponde à média né da minha análise ou seja todos os alvos todas as determinações né passam por um alvo chamado média tá bom essa média aqui que esse controle de qualidade está sendo analisado só porque controle de qualidade é uma amostra como vocês viram mas que simulam a amostra humana que tem uma concentração conhecida que varia entre um valor mínimo nesse caso 225 miligramas e um valor máximo 275 miligramas reparem que se eu somar 225 mais 275 que é o valor máximo e dividir por 2 eu tenho o valor valor da média tá bom exatamente isso né por isso que eu tenho um valor mínimo um valor máximo e um valor mediano e aí aqui está falando que Bruna é biomédica e foi contratada para atuar na gerência do controle de qualidade laboratorial de um laboratório de pequeno porte quem vem encontrando que vem encontrando problemas na implantação do controle de qualidade gente isso aqui ninguém sabe fazer né ninguém é muita gente poucas pessoas sabem fazer e quem domina essa técnica hoje são os biomédicos que estão se destacando dentro da análise clínicas bom porque você chega no laboratório você não sabe fazer análise clínica de qualidade se você não souber fazer controle de qualidade tá então por isso essa matéria é muito importante de todas as matérias que os senhores viram aqui né esta número 1 é a mais importante de todas é por isso que ela abre aulas no conhecimento de tópicos especiais em biomedicina tá e aí esse laboratório está enfrentando problemas na implantação do controle de qualidade a Bruna iniciou seu trabalho analisando todos os dados registrados e o controle do colesterol ou seja olha só ela estava determinando a análise do colesterol controle 250 miligramas por isso que a média do controle é 250 miligramas mostrava o seguinte gráfico no dia 1 né foi feita uma determinação uma calibração do aparelho né colocou lá o reagente novinho dosou e deu no controle de qualidade exatamente 250 miligramas ou seja o equipamento está validado está na média tá no dia 2 olha lá meus amigos né eu já tenho uma análise que foi acima de 250 foi lá em 255 256 aproximadamente certinho depois no terceiro dia né eu já tenho uma análise que veio abaixo de 250 ou seja utilizando os mesmos reagentes o mesmo equipamento o mesmo controle de qualidade então isso aqui é uma análise saudável né eu não posso extrapolar o que valores máximos e valores mínimos no entanto é uma análise laboratorial não pode acontecer isso daqui ó tá ela fica sujeita se não voltar para a média né a uma intervenção assim eu não posso aceitar esse resultado por quê essa linha mediana nós chamamos de média essa primeira linha que os senhores estão vendo aqui ó o que nós chamamos de um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos certo então aqui é o lado menor e aqui é o lado para mais certo então o que que é um desvio padrão para mais é quando a minha análise o meu equipamento né é começa a dosar um pouquinho mais do que ele deveria no entanto se ainda estiver entre um desvio padrão esse reagente ainda está valendo o equipamento ainda está dentro da conformidade das boas práticas laboratoriais da mesma forma esse terceiro dia aqui ó variou para menos mas também está dentro de um desvio padrão isso é aceitável e o controle olha só ele tem que variar mesmo né para mais para menos para mais para menos em dias alternados isso é a reprodução de um controle saudável o laboratório está dentro do padrão de qualidade quando ele se encontra em um desvio padrão está excelente em dois desvios padrões olha só para mais e para menos nesse caso aqui dois desvios padrões para mais dois desvios padrões para menos que seria essa linha aqui ó tá a primeira linha é um desvio padrão né a segunda linha é um desvio padrão dois né negativo e aqui dois positivo se ainda variar meus doutores dentro de mais ou menos dois desvios padrões essa análise ainda estará aceitável tá bom como os senhores podem ver aqui ó análise aceitável porque está variando dentro de dois limites padrões então tudo que varia aqui ó está absolutamente aceitável para mais e para menos porque eu estou dentro de dois desvios padrões para mais e dois desvios padrões para menos tudo bem então você repare essa análise aqui está ok no segundo dia de operação validei o equipamento está dentro de um desvio padrão para mais está ok no terceiro dia validei o equipamento está menos um desvio padrão está ok no terceiro dia um sinal de alerta soou né porque aqui extrapolou acima de dois desvios padrões tá no terceiro no quarto dia né extrapolou acima de três desvios padrões beleza pode ser uma oscilação de energia naquele dia não estava legal pode ser uma deterioração do equipamento nos reagentes pode afinal de contas o reagente estava bom aqui aqui no segundo dia permaneceu bom no terceiro dia também estava dentro dos padrões no quarto dia às vezes uma temperatura uma perca de estabilidade do reagente empurrou o controle de qualidade para baixo nessa análise tá o ideal é sempre manter a análise aqui entre a média variando até dois para mais e dois para menos mas aqui olha extrapolou né a nossa análise acima de dois é desvios padrões negativos né como a gente percebe aqui claramente nesta análise e aí não contente no outro dia né o médico não tomou intervenção porque só um para mais um para menos é um sinal de alerta eu vou averiguar se isso acontecer de novo no outro dia eu tenho que tomar decisão e olha só doutores no outro dia dia quatro aconteceu dia cinco também aconteceu aqui eu não posso liberar a minha análise de maneira alguma eu tenho que tomar decisão se está para baixo provavelmente esse reagente perdeu a estabilidade o que eu tenho que fazer jogar fora o reagente e colocar outro reagente novo no local e aí não precisa calibrar o aparelho eu já vi que o aparelho foi calibrado uma vez né e aqui demonstra claramente uma deterioração do aparelho porém só um dia ainda vai lá é suportável porque eu ainda estou dentro do meu controle de qualidade só não está tão aceitável assim nesse dia aqui talvez aquele resultado que estava de colesterol que deveria dar 200 começou dar 198 195 reparem que é uma uma subestimação mínima no entanto isso né o colesterol acima de 200 é considerado colesterol alto e abaixo de 200 um colesterol aceitável né então se eu tinha que dar um colesterol 205 e ele começa a dar 195 né não é que está de todo errado mas você percebe que os diagnósticos borderline que são esses diagnósticos que estão na linha de decisão eles já começam a perder qualidade quando eu avanço acima de 2S 2 divididos padrões para mais ou para menos e aí o biomédico que tomou a decisão né haja vista que esse laboratório vinha o que encontrando problemas na implantação do controle ou seja uma pessoa lá que não conseguia fazer as coisas direito não conseguia raciocinar dessa forma que eu estou pensando e demonstrando para vocês e aí a Bruna pegou falou não isso aqui é necessário trocar o reagente fazer uma limpeza do equipamento né e começar a dosar de novo tanto é que no dia sexto olha o controle foi lá para um desvio padrão positivo e aí começou a variar depois dessa decisão começou a variar de maneira adequada para menos para mais né foi lá para mais de novo mas estava ainda dentro de dois desvios padrões depois desceu para abaixo da média um dois né depois voltou olha reparem que ele está fazendo o aspecto saudável entre zig e zag zig e zagueando um desvio padrão para mais um desvio padrão para média né isto é saudável o que não pode acontecer é isso aqui olha reparem que a partir desse dia né ele veio que variou para menos depois veio nesse dia 14 variou para mais no dia 15 ele bateu na média no dia 16 ele subiu para mais no dia 17 subiu mais um pouquinho até que tudo bem no dia 18 desceu e aí até aqui tudo certo 19 20 21 22 23 24 o que que é isso 1 2 3 4 5 6 7 pontos do mesmo lado da média isso aqui já é um erro sistêmico mas ele continua 8 9 10 pontos de controle do mesmo lado da média isso é um outro erro sistêmico que nós chamamos de 10 x m ou seja acima de 10 ou 10 pontos de controle abaixo ou acima da média do mesmo lado tá desse lado aqui ó isso aqui demonstra o que pessoal uma tendência de resultados de super subestimação né aquela situação o laboratório tinha que dosar 100 e ele começa a dosar 190 185 né e por que deteriorou de novo o aparelho os reagentes e o biomédico vacilou então repara que aqui já no terceiro dia houve uma deterioração importante às vezes foi um dia quente né não ligou o ar condicionado não fez a manutenção correta ali dentro da área técnica né deteriorou muito mas logo por tomada a decisão eu voltei pro controle agora esse dia aqui ó foi deteriorando aos poucos passou 3 dias do mesmo lado na média 4 dias gente já era pra ele ter tomado uma situação por que 5 dias já era uma semana de serviço e aí o cara passou o sábado domingo né trabalhando ruim chegou na segunda feira de novo não tomou nenhuma decisão isso é péssimo deveria ter trocado o reagente ele só foi acordar quando aqui ó já no décimo dia ele acordou não vou trocar esse reagente enquanto ele voltou variar dentro dos padrões da normalidade então o controle de qualidade serve pra isso pra você analisar se as suas determinações estão dentro de dosagens reais dentro de padrões de qualidade normais aonde ele te demonstra se o reagente está deteriorando ou não como foi o caso aqui ó não é um equipamento que está ruim né houve uma deterioração clara do reagente diferente desse outro caso aqui aonde houve o que uma permanência em insistência em dosar com esse reagente que já vinha apresentando sinais de que de não conformidade e aí é o que nós chamamos de erro sistêmico sistêmico operacional onde o biomédico não enxerga esses negócios não toma uma decisão em menos de uma semana a gente não pode passar mais do que três dias sem olhar pra um gráfico desse aqui analisando essas variantes porque aí a gente vai pegar situações e não deixar percorrer muito após a análise desse gráfico que eu utilizei pra revisar a matéria de controle de qualidade com os senhores né e aí os próximos exercícios a gente vai um pouquinho mais rápido mas após a análise desse gráfico Bruna pôde concluir que para esse analito que é o colesterol né houve uma violação da regra 2-2-S o que é 2-2-S dois dias consecutivos deixa eu apagar essa rabisqueira aqui toda não é por dois dias consecutivos olha 2-2-S dois parâmetros abaixo de 2-S negativo então houve violação da regra 2-2-S no dia 4 e 5 né então olha só dia 3 estava normal 4 e 5 houve essa violação tá da regra 2-2-S ou seja como todos aqui estão falando 4 e 5 eu já descarto a letra B já descarto a letra D tá bom e aí eu vou ficar com esses 33% de chance de acertar aqui e da regra 10XM que está falando em todos também em quais dias que a gente analisou a partir desse dia aqui que é o dia 18 até o dia 27 tá bom então como essa daqui já estava fora e essa daqui já estava fora 18 a 27 olha só minha gente sobraram a letra C e a letra D essa aqui já foi embora também e aí olha só ou violação da regra 2-2-S né e as amostras devem ser rejeitadas ou as amostras podem ser liberadas e aqui que é a tomada de decisão né nessa situação quando eu tenho um erro sistêmico as amostras podem ser liberadas ou elas devem ser rejeitadas o que os senhores acham né quando extrapola ele depende muito do laboratório né a regra fala quando você extrapola 2-S em dois dias consecutivos você tem que rejeitar a sua análise tá bom nesse caso aqui por causa de 2-2-S eu preciso rejeitar a minha análise mas tem laboratório né como esse aqui entende que eu não posso extrapolar 3-S entendeu tem gente que trabalha assim por incrível que pareça um bom parâmetro né que eu sempre uso nas minhas análises eu procuro trabalhar dentro de 1-S para mais e 1-S para menos extrapolou isso foi para 2-S eu já ligo o sinal de amarelo atenção é e aí quando acontece isso aqui ó eu já tomo uma decisão tá eu rejeito aquela análise né já troco o reagente passo o controle de novo para ver se vai voltar para o normal certo então essa é a tomada de decisão então como extrapolou 2-2-S eu preciso rejeitar a minha análise nesse caso aqui como é um erro sistêmico né mostra claramente a deterioração do é do meu reagente também apesar de eu ainda estar dentro de 2-S mas essa deterioração ela não pode continuar tá eu vou deteriorar esse reagente até chegar aqui aí se o aparelho tiver descalibrado né acontecido dele estar descalibrado para mais e o reagente por estar deteriorado ele não me mostra isso tanto é que quando tocou o reagente aqui no dia 27 olha o que aconteceu com a análise veio aqui veio aqui foi lá em cima né se eu se eu aqui mais um dois três dias esse negócio ia estar contando lá embaixo quando o aparelho já estava quase que descalibrado vai 2-S para mais tá uma coisa que eu também não posso me contentar com essa situação isso aqui não é caso de rejeitar a amostra como foi o caso aqui de 2-2-S mas é um caso né a se pensar tá não pode deixar mais do que três dias sem olhar para esse gráfico senão vai acontecer isso aqui tá bom gente certinho próxima questão agora com mais revisão né eu consigo fazer isso mais rápido após analisar o gráfico você sabe responder qual regra foi violada olha a regra esse gráfico não apresenta nenhuma não conformidade vamos ver a média né obviamente é 96 valor mínimo 60 valor máximo 132 tá pra você descobrir a média é só você somar esses dois valores extremos e dividir por dois você sempre vai chegar na média e aqui um desvio padrão pra menos um desvio padrão pra mais dois desvios padrão pra mais dois desvios padrão pra menos então ó primeiro dia tá ok segundo tá ok terceiro tá ok se tivesse um quarto dia no mesmo lado da média ia dar ruim mas aí o quarto dia foi pra cá aí começa de novo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete análise do mesmo lado da média ai 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 né valores superestimados por mais que ainda esteja dentro de um S é aquilo que eu falei pra você gente se o equipamento estiver descalibrado nesse momento aqui ó né você não vai perceber essa descalibração se o controle estiver tendencioso então houve uma violação de regra acima de dez valores do mesmo lado da média letra E certinho viram aí como que a gente faz uma análise assertiva beleza alguma dúvida aqui agora nós entramos nas regulamentações unidade 2 eu preciso saber também que existe uma RDC né é a RDC 358 a 304 306 né leis que me obrigam a não produzir resíduos mas se eu chegar a produzir resíduos eu tenho que dar primeiro um tratamento especial a esse resíduo que eu não posso jogar em qualquer lixo de qualquer forma eu tenho que colocar o lixo químico um recipiente adequado até o descarte final e aí essa RDC né 358 ela determina o descarte final né e aí fala aqui ó que o grupo D que é aquele lixo doméstico lembra D de doméstico deve ser descartado ou apresentado para coleta acondicionado em coletores estanques rígidos e rígidos resistentes à ruptura à pontura ou ao corte ou à escarificação isso aqui é o recipiente ideal para o lixo do tipo E que é o tipo pérfuro cortante então não é não para o grupo D que é o doméstico que é aquele saco preto comum certo o grupo C que é o grupo radioativo certo deve ser submetido a processo de tratamento com redução da carga microbiana carga microbiana tem o grupo A que é o potencialmente infectante tá bom então também não cabe aqui a letra B letra C o grupo B devem ser submetidos a tratamento e disposição final é grupo B aquele grupo químico não posso pegar um reagente químico e descartar ele na rede de esgoto né ou deixar exposto ao ambiente porque eu vou poluir subsolo eu vou poluir coleção de água vou poluir rios então tem que primeiro armazenar no laboratório e depois dar o tratamento final né tornando esse líquido um pouco menos tóxico ao ambiente né se for um líquido ácido eu tenho que fazer a neutralização desse ácido como que eu neutralizo o ácido a ácido é neutralizado com base e aí vira um sal mais água e aí eu purifico esse sal e obviamente a água pode ser descartada no ambiente só um exemplo então tem que ter um tratamento químico e aí a disposição final desse resíduo perigoso quando não for submetido a processo de reutilização recuperação ou reciclagem por terem características de periculosidade tá minha gente então a letra C é uma letra com alternativa correta certinho e aí obviamente a A a D está errada por quê? porque grupo A que é o grupo microbiológico certo né deve ser considerado rejeito radioativo rejeito radioativo é o grupo C tá bom? então letra C é a alternativa correta tá bom minha gente vamos nesta olha só a classificação de um organismo segundo seu potencial patogênico na classe de risco nível 2 de biossegurança né que é determinado por essa norma é número 2 refere-se a quê? então nível de biossegurança 2 elevado risco moderado risco elevado risco baixo risco né é elevado risco individual e sem risco para a comunidade moderado risco individual e risco limitado para a comunidade ó esse aqui é um concurso lá da cidade da Maria Eduarda né olha só da prefeitura aí né ele queria saber se o biomédico sabia né se tem esse risco e se esse risco nível 2 ele é um risco somente individual né elevado moderado ou baixo risco e não tem risco para a comunidade pessoal nível 2 tem risco limitado para comunidade tá bom então ele é moderado risco para quem está manipulando né e tem risco limitado para comunidade tá certo minha gente né então olha só um nível 2 é o risco laboratorial né tipo A onde eu tenho um risco se eu manipular ele de maneira de qualquer forma individual né eu sei que eu tenho que usar luva mas eu não uso eu sei que eu tenho que usar máscara mas eu não uso isso é um moderado risco individual tá pode ser que eu não me contamine mas eu vou pagar para ver né e limitado para a comunidade tá bom então e pode ser descartado de qualquer forma não tá então não é sem risco para a comunidade tem um risco limitado certo então esse é o nível 2 tô tratando ali com assuntos de lixo laboratorial nível 2 agora eu tô tratando com assuntos né em que eu vou ter um um vírus potencialmente né infectante é elevado risco individual né quem trabalha em laboratório de virologia sabe muito bem disso elevado risco individual e risco elevado para a comunidade tá então se o trabalho laboratório de virologia aquele aquele vírus escapa ali daquele setor né e cai na comunidade ele é um vírus que se propaga pelo ar risco elevado também para a comunidade tá mas não é um nível de biossegurança 2 aí já enquadraria um nível maior do que o nível 2 tá bom então o nível 2 é o nível laboratorial moderado risco individual e risco limitado para a comunidade letra B certinho vamos prosseguindo aqui minha gente né relembrando mais termos para a nossa revisão mais um aí de caudas novas de acordo com a RDC 306 que junto com aquela lei que nós vimos aqui olha 358 resolução 358 do CONAMA tá é a 358 do CONAMA ela dá o descarte final aqui que eu vou fazer depois que eu peguei esse lixo no seu laboratório quem vai determinar como que tem que descartar o que tem que ser feito é a 358 agora a RDC 306 da Anvisa ela fala o que você deve fazer com esse lixo dentro do seu laboratório tá vou deixar no cantinho atrás da porta até ser recolhido não o pérfuro cortante você vai colocar no lixo do tipo é tá é o pérfuro cortante se produziu lixo radioativo lixo tipo C né se produziu lixo químico tipo B se produziu lixo com risco biológico contaminado com micro organismos e etc tipo A que é o que mais a gente usa produzir em laboratório então os resíduos de laboratório como lâminas láminas espátulas ponteiras ou seja pérfuro cortantes são classificados como qual grupo gente letra né do grupo aí que pertence ao E letra D aqui certo ok agora pra frente aí o grupo D então é basado nessa mesma lei né que determina pela resolução 306 que é o âmbito laboratorial e o descarte final pela resolução 358 o grupo D que é o grupo doméstico se enquadra em lixos comuns letra C tá bom beleza mais um aí olha só vem sendo o processo de revisão tá bom mais um aí do resolução do PONAMA 358 que tá falando de destino final o grupo D que é o grupo doméstico lixo comum está relacionado a que resíduos que não apresentam risco biológico químico ou radioativo à saúde ou ao meio ambiente podendo ser reparado a resíduos domiciliares letra A tá bom minha gente letra A então sempre lembrar que o lixo tipo A é o lixo que tem risco biológico o tipo B é o tipo que contém risco químico o tipo C é o que contém risco radioativo o tipo D é o lixo doméstico o tipo E é o tipo de lixo perforo importante tá bom e estas são as cinco classificações de lixos determinadas pela RDC 306 de 2004 e a resolução do CONAMA 358 de 2005 dá o descarte final após recolher isso nos ambientes que o gerou certo a classificação de um organismo segundo o seu potencial patogênio isso aqui a gente já falou né acho que tá repetido aqui é a letra B nós já argumentamos olha essa aqui tá meio embaçado não é mais é que eu ampliei demais a lei número 12.305 de 2010 preconiza que durante a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade essa lei gente ela determina a não geração tá você não tem que gerar lixo nenhum resíduo sólido nenhum quanto mínimo possível você gerar melhor no entanto né se eu gerar eu tenho que produzir o que uma redução dessa geração repare que a letra A e a letra B olha fala as mesmas coisas eu só mudo uma palavrinha aqui ó reutilização né é passível de reutilização sim ou não é passível de reciclagem sim ou não repare eu não tenho que gerar mas se gerar eu posso reduzir eu posso reutilizar eu posso reciclar né e aí eu posso fazer um tratamento no final de estudo né que é determinado pela 358 dos resíduos sólidos e disposição final no ambiente adequado dos rejeitos e aqui no final muda dos resíduos eu não gosto muito desse tipo de questão né é muito legalista ao pé da letra e quando tem o pé da letra ninguém fica decorando letra de lei certo mas o que muda aqui ou é a letra A ou a letra B por causa dessa palavra e o que que a letra da lei fala eu tenho que seguir o que está falando A é o que está escrito na letra B resíduos e aí para você nunca mais esquecer essa lei o próprio autor já colocou a dica aqui para você poxa pessoal estou na dúvida se é a letra A ou se é a letra B e eu não ia fazer essa maldade sem falar sobre o que essa lei preconiza ela preconiza falando sobre resíduos então eu tenho que tratar como tal está escrito na lei resíduos e não rejeitos apesar de parecer a mesma coisa né gente mas eu tenho que tratar o que está na letra da lei então por isso letra B certinho e aí fica a dica para os senhores se depararem em uma situação igual a essa sempre a letra da lei vai estar no enunciado certo fique esperto com isso porque todo concurso para biomédico cai esse tipo de situação essa daqui agora eu quero ver se os senhores estão bem ou não tá os resíduos gerados pelo serviço de saúde necessitam de uma segregação separação correta no momento da sua geração para isso as legislações vingentes prevêem que eles sejam separados por classe de acordo com o seu conhecimento acerca do assunto associe a coluna 1 com a coluna 2 coluna 2 aqui está falando de resíduos que podem né conter substâncias químicas substâncias químicas pessoal é a letra B tá bom então falou em química letra B material pérfuro cortante é a classe E tá bom resíduo radioativo classe C resíduo que pode conter agente biológico classe A resíduos que não apresentam risco à saúde é o lixo doméstico letra D e para não esquecer D de doméstico A que é o principal que a gente produz em laboratório começa com a letra A que é o agente biológico e letra C césio 137 elemento radioativo que deu um pepino danado lá em Goiânia classe E pérfuro cortante e B lembra de bioquímica que você vai lembrar de substância química tá bom então uma boa dica para você nunca mais esquecer essas cinco classes que você vai sempre se deparar com esse tipo de pergunta em todos os concursos que você fizer tá então B E C A e D dois saneamento básico é uma forma de prevenir doenças como cólera esquistossomose amebíase ansilostomíase ascaridíase cesticercose zenteria teníase tricuríase giardíase hepatite infecções na pele dos olhos leptospirose entre outras sobre o saneamento básico esse sinal alternativo ele contém todas as medidas cruciais para a saúde pública né então nós temos isso pessoal é um sistema olha aqui de abastecimento de água é quando tem um sistema de esgoto adequado quando tem uma coleta de destinação final de resíduos sólidos tá então é o que está falando lá na lei né um abastecimento sistema de abastecimento de água captação de água sistema de esgoto para escoar essa água fluvial né ou essa água é doméstica de esgoto e tratamento desse final desse esgoto eu tenho que coletar e destinação final desse resíduo sólido tratar esse esgoto são as estações de tratamento de água e as estações de tratamento de esgoto eu tenho que fazer uma drenagem correta da água da chuva que é uma água fluvial essa daqui não tem problema né controle de insetos e roedores porque são pragas domiciliares e peridomiciliares controle da poluição do meio ambiente isso é importante eu não posso sair poluindo os rios colocando esgoto né a céu aberto né levando doenças como as que foram citadas aqui no enunciado adequada higiene dos alimentos haja vista que uma das fontes de contaminação de parasitose é água e alimentos contaminados com cistos e ovos de parasitos e protozoários a habitação né eu tenho que tratar da minha habitação normalmente uma casa feita em alvenaria é muito melhor do que uma casa né é feita só de adobe ali certinho então isso também é importante é adequada higiene do local de trabalho né de recriação promoção de hábitos saudáveis de higiene então isso tudo entra nos controles de saneamento básico que eu entendo né por lei que nós entendemos né por lei aquilo que nós estudamos nas nossas aulas então letra E alternativa correta da número 2 essa questão número 3 aqui ela vai falar dos coliformes pecais e totais porque quando eu capo a água não é pra na coleção lá do rio aqui em Anápolis quem faz essa captação é a Saniago lá no rio Piancó é o rio que fornece a água do seu leito para abastecer a cidade de Anápolis além do rio Piancó nós também temos o rio João João Leite né que dá água para toda a cidade de Goiânia né então tem até aquela barragem famosa quando vocês vão ali pra Goiânia vocês passam né na BR-153 e vê toda aquela coleção de água ali aquilo ali abastece a cidade de Goiânia tá só porque nessa captação essa água ela vem no estado bruto ela pode estar contaminada com algas pode estar contaminada com coliformes fecais humano né então eu tenho que fazer a tratativa dessa água né tratar essa água em estação de tratamento através de processo de filtragem processo de descontaminação química né e aí por fim a floretação dessa água para eliminar os micro-organismos e deixar ela potável para o consumo então aqui está falando sobre isso né o controle de qualidade da água para o consumo humano é muito importante porque pela água são veiculados muito micro-organismos transmissores de doença este controle se faz por meio da avaliação das características físicas químicas e biológicas sobre o padrão microbiológico da água analisa as asserções a seguir a água para consumo humano em 100 ml deve estar ausente de micro-organismo né Escherica é coli que são coliformes fecais assim como na saída do tratamento em 100 ml ausência de coliforme fecal né então a gente percebe que essa assertiva está correta porque a presença desses micro-organismos na água indica uma contaminação fecal e faz que a água seja imprópria para o consumo humano então a auto-dissersão 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1 não é gente ninguém quer beber água aí com coliforme fecal eu não é certo e aí o mínimo aceitável é nada ausência de coliformes fecais tá bom então tanto na 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 após o tratamento assim como na saída do tratamento tem que ter ausência de coliforme fecal porque a presença desse micro-organismo torna a água imprópria para o consumo apesar de se você vou ler lá no livro você vai ver que a legislação em casos específicos ainda admite uma mínima presença a cada 100ml tá bom como que você faz isso professor? você pega a água e coloca em agar maconca você sabe pela microbiologia que a água né se ela carregar ali coliforme fecal o coliforme fecal ele é uma bactéria grã negativa e ele cresce em agar maconca ponto final tá então agar maconca é um excelente meio né pra você ver esse tipo de contaminação então pega ali 100ml após o tratamento coloca em contato com agar maconca se crescer uma colônia ali significa que esse cml tem uma unidade formadora de colônia tá e ele e como se diz essa unidade formadora de colônia pode ser que não cause nada no ser humano tanto é que a legislação até libera em alguns casos mas o ideal é que seja ausente né gente ninguém quer ficar bebendo água com coliforme apesar que quando você chupa o dedo né tá comendo alguma coisinha com a mão ali sem lavar ou duvidosa você vai chupa o dedo pra pegar aquele açuquinho no final rapaz seu dedo é muito mais contaminado do que uma unidade formadora de colônia você sabe disso né doutor então hábitos de higiene ah porque às vezes você quer porque a água está contaminada rapaz sua mão sua boca tudo está contaminado a gente também tem que ter bom senso a febre amarela é uma doença endêmica de grande importância epidemiológica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas em relação a febre amarela analise as sentenças a seguir é uma doença infecciosa febril que pode ser prevenida com a vacinação febre amarela tem vacina não tem? então pode ser né prevenido com vacinação é uma doença infecciosa sim transmitida ao ser humano pela picada do mosquito é desegipte contaminado com o vírus da febre amarela então agente transmissor é um mosquito e tem ciclo de transmissão silvestre né porque o vírus fica lá no mato contaminando macaco contaminando os mosquitos lá do mato e aí quando começa a morrer macaco né no nas regiões silvestres próximas à cidade já é um sinal de alerta para né a vigilância sanitária vacinar aquela população certo porque está morrendo macaco ainda está na forma silvestre o problema é que quando o macaco começa a morrer né um ser humano inocente pura e besta passa por ali e acaba se contaminando ou o mosquitinho que estava picando o macaco contaminado acaba picando o ser humano e aí leva a forma silvestre para o ser humano e o ser humano passa a ser um transmissor aí chega na cidade que esse tanto de mosquito que tem na cidade né acaba virando um foco urbano certo então quando começa a morrer macaco nas resbondezas a vigilância sanitária já sabe que bom tem casos de febre amarela silvestre eu vou vacinar essa população no final de contas é uma doença vacinável né e aí garante a profilaxia verdadeira o vetor hospedeiro e transmissor da forma silvestre é o Aedes aegypti pessoal a forma silvestre ela não é é ela não é transmissível pelo Aedes aegypti ao macaco o Aedes aegypti é um ambiente mais urbano tá bom então assim o macaquinho né tá lá ele é picado por um outro mosquito que não é Aedes aegypti tá e aí fica lá transmitindo a forma silvestre entre os macacos e entre esse mosquito mas quando o ser humano entra lá no ambiente silvestre e é picado por esse mosquito que tá ali né contaminado pela virose no macaco ele acaba picando o ser humano o ser humano se contamina vai pra cidade a cidade você já viu né tem mosquitos de tudo quanto é tipo inclusive o Aedes aegypti que é a forma de transmissão urbana opa já revelei pra vocês né então o vetor hospedeiro transmissor na forma urbana são os mosquitos aemagogos saibetes não esse aemagogos saibetes é o da forma silvestre por isso falso o vírus da febre amarela é um arbovírus sim o que que é arbovirose são viroses transmitidas por ao homem por mosquito do gênero flavovírus da família flavoviride verdadeiro então um e quatro verdade letra E né pessoal então cinco o período de incubação do vírus é de três a seis dias podendo chegar a trinta dias falso né gente então letra E certo estão conseguindo acompanhar aí doutores alguma dúvida fala comigo fala que eu te escuto vocês estão aí Irlan você já deve estar indo para Jaraguá cara confesso você já deve estar indo vai demorar vai demorar rapaz mas que vacila hein mano que isso pois é isso mesmo acontece mas você está pegando na revisão bom que você já volta estudando um pouquinho você não precisa nem passar o final de semana mais estudando se quiser se quiser é bom fica de boa você pega isso aqui gravado e depois é tudo tá tudo assim então vamos lá recentemente estamos enfrentando epidemias de quatro doenças transmissivas pelo Aedes aegypti as doenças são dengue febre chikungunya zika febre amarela os médicos e as autoridades de saúde alertam que a ocorrência de casos de má formação em bebês filhos de mulheres que contraíram uma dessas doenças quais dessas doenças pessoal da microcefalia dengue febre chikungunya zika ou febre amarela zika né gente então vamos procurar uma questão que fala do zika letra C vamos ver o que ele continua falando as gestantes que contraíram durante o processo gestacional e aí ele quer saber né apesar de não ter estudos conclusivos na época que essa questão foi feita né provavelmente em 2014 tinha só aquela suspeita mas não tinha uma conclusão hoje a gente já sabe que é por causa do vírus tá zika relacionado 100% com os casos de microcefalia das mulheres que durante o período gestacional contraíram não é zika vírus e esse zika vírus ele tem tropismo para o sistema nervoso central em formação e aí ele provoca a involução desse sistema nervoso central que leva a microcefalia tá bom então letra C o vírus causador né desse anunciado é a febre zika e a má formação citada é a microcefalia letra C é o nosso gabarito as outras febres pessoal dengue né é ischipungunya são muito semelhantes da dor no fundo dos olhos febre náusea vômito a diferença é que a dengue apesar de ter quatro sorotipos e agora a gente sabe que ela tem vacina né a chikungunya é uma forma muito dolorida do quadro clínico do dengue porque ela inflama muito mais essa cepa viral chikungunya né recebeu esse nome porque chikungunya é a origem veio lá da Tanzânia né Tanzânia perdão e aí significa homem que anda encurvado por causa da dor da febre dolorosa então dá uma dor em todas as articulações desse ser humano tá bom então isto é uma representação aí do chikungunya agora zika né praticamente é banda a infecção por zika né vista comparativa com dengue e com chikungunya a febre zika ela é branda no entanto ela tem sequelas e tropismo para o sistema nervoso central que nas crianças em formação período gestacional essas crianças nascituras que ainda estão em fase gestacional elas podem sofrer essas má-formações e nos adultos professor ainda saberemos doutores né o que a zika pode causar a longo prazo um sistema de nervoso central amadurecido então tem artigos que apontam para a aceleração de quadros neurodegenerativos como por exemplo o Alzheimer entre outras doenças neurodegenerativas não se assustem não é que não é que uma vez que você pega o zika você vai encaminhar para um Alzheimer ou uma demência nada disso né mas a longo prazo a gente sabe que nós na velhice nós nossa velhice perdão essa senescência humana ela caminha para doenças neurodegenerativas porque meu intestino para de absorver vitamina B12 como absorvia antes então tem que fazer uma reposição né a própria senescência ela já é degenerativa celular certo que já leva a atrofia eventual dos neurônios e aí associado a um vírus que pode ter um potencial neurodegenerativo e ele sim não descarta essa hipótese de fazer esses estragos em pessoas mais idosas tá bom mas são hipóteses as autoridades de saúde cada vez mais precisam intensificar as campanhas de prevenção de doenças endêmicas como dengue zika e chikungunya febre amarela durante o ano todo né independente da estação e dos períodos de chuva a gente sabe que nos períodos de chuva né principalmente nesse que a gente enfrenta aqui no Brasil principalmente em Goiás que começa ali em meados de outubro e vai até meados de maio né então período de abundantes chuvas e abundante é período ensolarado então o problema não é chover sempre quando chove sempre não há água parada né o problema é quando chove fica aquela água parada e isso é o ambiente propício para o eclodir do ovo e da larva né que é metafor em forma de metamorfose se transforma no mosquito é desegite então quando fica assim ó igual estamos nessa semana chove um pouquinho sol chove um pouquinho sol vocês vão notar que nas próximas semanas nos próximos sete dias a esses eventos que aconteceram nessa semana vai começar a aparecer mosquito do lado do vento porque esta é a condição ideal quando está chovendo muito não se preocupa a própria incidência da chuva não deixa a água ficar parada ela sempre está movimentando no entanto quando começa a estiagem que é um movimento em que eu tenho mais casos por causa dessa situação é óbvio que quando está chovendo muito aí a ação antrópica do ser humano né em deixar um pneu velho acumulando a água da chuva ali sim vai acumular água parada apesar das constantes chuvas então aí o problema já não é mais um problema ambiental aí entra a ação do ser humano potencializando essas situações de calamidade e aí é onde a gente percebe que no período chuvoso brasileiro coincide com os períodos que mais se vê esse tipo de transmissão de doença haja vista que quando nós estamos no período de estiagem né junho julho agosto são períodos extremamente secos os casos são mínimos tá e são mínimos porque sempre pela ação antrópica do ser humano né eu poderia falar antópica né por causa das constantes atrapalhadas dos seres humanos tem insistentemente deixaram um quintal cheio de entulho e ali a própria regagem da jardinagem né é suficiente para dar um up nos mosquitos que vão aflorando naquele pé de domicílio então por isso que nunca acaba mas nos períodos de estiagem óbvio vai ter menos e nos períodos chuvosos vão ter maior incidência desse tipo de situação tá certo pessoal olha lá então em relação a isso avalia as afirmativas a seguir a medida profilática que pode impedir a expansão dessas doenças e evitar a proliferação do mosquito transmissor né então se eu evito não deixando acumular entulhos que possam acumular água que possam proliferar ainda que em tempo de seca esse mosquito eu estou fazendo uma medida de prevenção né por isso a questão não está verdadeira são medidas professora eu não vejo as questões meu amor tenta mudar sua tela então é só é só específico com você ou todos não estão vendo as questões eu consigo ver não então tenta mudar de tela de repente você sai tá hã? deu certo? vou tentar aqui vou tentar pelo celular é uma bosta sai e entra de novo tá de repente é isso então vamos lá pessoal você está aí ainda marido já saiu na hora que ela entrar de novo eu vou projetar de novo a tela quem sabe resolve para ela então olha só número 2 são medidas preventivas o uso de inseticidas e larvicidas para eliminar as fases larvais do mosquito são né gente tá vendo quando você está lá em casa na sua casa aparece um agente de saúde e esses agentes de saúde entram na sua casa e jogam pozinhos ralos quem já viu isso são aqueles pozinhos são larvicidas porque se tiver ali uma água parada e tiver larva ali no meio vai ter problemas em relação a isso normalizou Maria Eduarda consegue ver? não consigo então eu vou sair e vou entrar de novo para ver se normaliza para você eu acho que foi aquela vez você saiu e entrou de novo não foi? foi fica caindo eu não posso clicar em nada que cai então vamos lá qualquer coisa como está sendo gravado depois eu disponibilizo e você vê mas eu vou tentar isso aqui de repente você consegue vou sair não ESC aqui pronto vou descompartilhar a tela e eu compartilho novamente e eu acho que pode ser que resolva porque aí vai normalizar para você agora agora você está me vendo cheio eu estou te vendo te vendo mesmo agora vou compartilhar aqui eu acho que vai melhorar para você agora sim está vendo Maria Eduarda vai e não peques mais tá bom então vamos voltar aqui consegue ver tudo agora é torcer para o seu celular não cair porque se cair você me avisa que eu tenho que fazer esse procedimento de novo para entrar então a medida profilática a gente viu que é válida para eliminar os mosquitos assim como medidas preventivas com o uso de larguicidas a vacina contra dengue e a febre amarela torna as pessoas protegidas dessas doenças e diminui os casos de chikungunha e zika para eu diminuir os casos de chikungunha e zika eu tenho que eliminar o mosquito é óbvio que a vacina contra dengue vai diminuir o caso de dengue e a vacina de febre amarela vai diminuir o caso de febre amarela agora para eu diminuir o caso de chikungunha e zika eu tenho que encontrar uma vacina para chikungunha e uma vacina para zika ou diminuir os mosquitos por isso a questão é falsa tá viu então esse é o raciocínio A4I em áreas onde há alta incidência do mosquito do gênero Aedes Egipte ou Aedes albopictus aumenta a chance de transmissão da doença sim se eu tenho muito mosquito aumenta a probabilidade de transmissão da doença verdadeiro em áreas endêmicas é aconselhável o uso de telha telas perdão mosqueteiras repelente uso de roupas que cubram uma área maior do corpo por quê tem muita endemia tem muitos casos naquela localidade então eu posso usar repelente eu posso usar roupas que cubram a maior parte do corpo porque isso evita picada no mosquito posso colocar tela na janela da minha casa que apesar de ficar horrível mas eu estou me protegendo você está em momento gestacional você vai correr o risco de pegar uma zica para quê? para dar zica mas não pode nesse momento você tem que se proteger com todas as armas que você tem por isso verdadeiro além da transmissão pelo mosquito essa doença podem ser transmitidas sexualmente e pela saliva e pela urina apesar de ter artigos que falam da transmissão via sexual pela saliva e pela urina já é demais tá bom? então por isso está falso então as verdadeiras número 1 número 2 número 4 e número 5 letra A tá bom meus doutores vamos mais um pouquinho além considerando a existência de uma variedade de procedimentos indicados e utilizados na preparação e no exame para pesquisa de parasitos em amostras biológicas analise as proposições a seguir tá bom? e esta questão aqui se eu não me engano é uma questão polêmica que polemizou alguns aspectos ah porque fulano falou que era assim e eu vi que era assado então vamos ver o que o gabarito e a literatura nos fala tá bom? o exame parasitológico de fezes pode ser macroscópico ou microscópico sim macroscópico quando eu olho né por formação se é diarreica se tá normal se tá pastosa se tem né alguns elementos macroscópicos nesse bolo fecal ou não ou microscópico quando analiso a luz da microscopia a presença de ovos e cistos de protozoários e vermos e geralmente é a técnica indicada né qual técnica o exame parasitológico para auxiliar o diagnóstico de parasitose intestinais por aumentos permitindo indicar vermos adultos o fragmento dos mesmos e ovos de áscar os lumbricórdes ansilóstoma tênia xistossoma soni e enteróbios vermiculares por isto né verdadeiro é o que nós analisamos a pessoa também veja os cistos tá e aí ele poderia complementar cistos de quentameba estrolítica quentameba colis giardia tá então também ele poderia te confundir né ovo de áscar lumbricórdes entameba estrolítica bom entameba estrolítica ela não produz ovo ela produz cisto então tem que estar claro na mente dos senhores o que é ovo e o que é cisto ovo é de vermes cilíndricos ou achatados que eu chamo de plateumintos eu vou ter ovo de vermes cilíndricos ovo de áscar 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 tênia x-tossoma que são os plateumintos e um vermo cilíndrico pequenininho enteróbios vermiculares tá cistos eu vou ter de giardia entameba iodameba bustle endolimax nana certo número dois métodos de concentração de fezes tais como os de sedimentação espontânea hoffman pons e jenner e sedimentação por centrifugação método de black ou myth método de riche e co-proteste são métodos que permitem quantificação da carga parasitária pela contagem de óculos falso tá por que que tá falso e aí sim a Vanessa se protestou né quando ela estava presente eu me lembro até hoje professor o único método que faz contagem é o método de ketokets e isso é verdade tá bom então a número dois está falso três e aqui que surge o grande problema minha gente né se a um está verdadeira olha só as coisas se desdobrando né dentro do contexto elaborado a um está verdadeira então essa questão já era tá concorda comigo não é apenas a três porque a um está verdadeira e se a dois está falsa não pode ser essa não pode ser essa sobrou quem gente letra B então a três tem que ser verdadeira né análise microscópica direta do sangue fresco ou pelos métodos de glúteo espesso do esfregaço estirado né e corado de sangue são muito utilizados nas pesquisas de plasmódio causador da malária e tripanossoma cruzi causador da doença de chagas e leishmania causador da leishmaniose tá então verdadeiro aqui aqui ficou confuso não é porque análise microscópica direta do sangue afresco tá e aí quando eu falo pô mas direto do sangue afresco vou olhar uma leishmania normalmente a gente olha leishmania aonde numa úlcera né quando eu tenho aquela pele ulcerada e aí eu faço aquele corte colho um pouquinho de que aí que está a questão quando eu faço o corte da úlcera tem linfa e sangue então a questão considerou isso e aí é onde eu tenho que ter a perspicácia né gente se não tem apesar de não concordar com a 3 é a única que fecha o gabarito então o que que o examinador entende nesse caso aqui é que o diagnóstico da malária da leishmania e do tripanossoma cruz pode ser feito pelo sangue através de uma análise microscópica ele não está perguntando para você se a forma mastigota para mastigota tripamastigota né se são os taxoítos merizoítos nada disso então eu posso encontrar esses parasitos no sangue em alguma dessas fases independente de eu estar buscando na lesão é óbvio que eu vou encontrar a forma a mastigota mas eu posso encontrar no sangue as outras formas da leishmania tá o tripanossoma cruzi normalmente eu encontro ele no sangue em uma dessas fases merosoítos ou taxoítos mas é por não especificar por isso que ele considerou verdadeiro então a gente tá acostumado a encontrar o que tripanossoma cruzi né num achado histológico ou outras coisas mas tem também né a forma do tripanossoma que se acha no sangue é raríssimo se encontrar isso numa análise de sangue em gota microscópica tá mas tem então ele não tá te perguntando se é raro ou não é essa que é a questão que gerou uma polêmica sobre essa número 3 aí porque verdadeiro verdadeiro só tá 1 3 gera esse desconforto na verdade mas eu tô explicando pra vocês aonde que o examinador queria chegar ah pessoal essa questão é passiva de ser anulada não tá por isso que eu acabei de explicar pra vocês o porquê do não também gabarito tá número 2 no Brasil a leishmania tegmentar americana e a leishmania visceral calazar são mais frequentemente nas regiões norte e nordeste e são duas formas diferentes da doença causada por espécies diferentes da leishmania a leishmania tegmentar americana é pela leishmania brasiliensis tá é a leishmania calazar ela pode ser causada pela leishmania calazar ou tem um outro nome que está aqui no gabarito que a gente vai ver agora e aí embora ó embora a manifestação clínica da doença dependa muito da capacidade da resposta do hospedeiro na leishmania tegmentar americana ou leishmania cutânea ocorre feridas ulcerativas inflamadas com bordas altas é em rosto braço onde o mosquito lutomia pica né ali vai ficar o cancro dessa úlcera elevada que vai só abrindo a pereba na pele por isso leishmania tegmentar americana agora quando é do aspecto visceral ocorre febre porque está interno acometendo as vísceras e aí ocorre quadros inflamatórios quando ocorre quadros inflamatórios eu libero citocinas inflamatórias para atrair maior potencial de inflamação maior potencial de fagocitose maior potencial de resposta imunológica por isso febre mediante as interleucinas liberadas no processo inflamatório visceral da leishmaniose visceral hepato hepatoesplenomegalia porque aumento do baço porque o baço é um órgão esplênico cheio de linfócitos cheio de monócitos que começa ali uma intensa apresentação de antígeno e uma intensa proliferação de linfócitos por isso hepatoesplenomegalia icterícia porque ocorre aumento da pressão interna principalmente do baço começa a imunizar muita hemácia e esse aumento da pressão interna começa a extravasar plasma no abdômen por isso acite tá bom e aí você vai ter esse quadro visceral da leishmani assim assinale a alternativa que cita corretamente e respectivamente tá correto e de ordem respectiva o agente causador da LTA leishmaniose argumentar americana então a gente sabe que a leishmania é brasileenses respectivamente então não pode ser a letra B não pode ser a letra B olha só que maravilha me sobrou a letra A C e E do calazar tá e a forma de transmissão dessa doença no Brasil então a forma de transmissão dessa doença no Brasil a letra C não pode ser barbeiro porque barbeiro a pessoa não lembra qual leishmania que causa a do calazar eu lembro que a leishmania é calazar mas a outra será que é a chagase apesar que A está falando chagase a C está falando chagase e A E está falando chagase então você já descobriu que é a chagase não pode ser a brasiliense que o brasiliense causa o que? a leishmania tegmentar americana só que a letra C está falando de picada do barbeiro barbeiro triatoma causa chagas e não leishmania ele leva tripalossomíase não leishmania então também não pode ser a letra C por causa disso fica entre A e E aí eu vei aí está falando da picada do mosquito anófiles gente o anófiles ele transmite a malária o plasmódium para o ser humano e não a leishmania então ainda que você não saiba qual que é o mosquito você descobre por eliminação que a leishmania calazar causa a leishmania visceral mas também a forma calazar ou visceral pode ser causada por leishmania chagazi e quem transmite isso ao ser humano é a picada do mosquito fêmea do gênero lutzomia não popular mosquito palha tá bom então por isso letra A é o nosso gabarito tá minha gente olha só dicas para não precisar saber tudo mas utilizar o pouco para render muito é ou não é com relação a malária analisa as afirmativas a seguir essa daqui também a Vanessa não concordou com o gabarito então vamos lá explicar a transmissão vetorial da malária se dá pela picada da malária se dá pela picada do mosquito anófiles fêmea que ao sugar o sangue do ser humano é infectado junto ingere a forma merozoíto do plasmodium ou seja se ela picou o plasmodium sugou o sangue é sinal que o plasmodium estava no sangue os quais no interior do seu tubo digestivo converte-se em forma infectante os esporozoítos que são inoculados em um hospedeiro humano professor não sei o que é esporozoíto o que é merozoíto bom então vou marcar verdadeiro tá bom pessoal é uma forma também de atestado né a região endênica da malária no Brasil está situada na bom se você não sabe então apesar de ter marcado verdadeiro foi um chute então não posso eliminar nada aqui ainda a região endêmica da malária no Brasil está situada na área da Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro Paraná São Paulo e Santa Catarina a gente sabe que a área endêmica de malária é floresta amazônica tá floresta amazônica é e aí ela abrange vários estados no Brasil porém há relatos também que alguns locais da Mata Atlântica tá bom está relacionado também a transmissão desse mosquito mas é falso por quê? é a Mata Atlântica mais tropical né gente quase já existe na região do Nordeste né e aí talvez um pouco do Rio de Janeiro né Paraná São Paulo e Santa Catarina talvez menos mas o que que acontece aqui e por que que a gente tentou confundir mas a gente sabe que isso vem da Amazônia já tá de bom tamanho e evitaria a sua confusão porque há alguns artigos que falam né que apesar dessa região ser transmissível né ter um 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 local favorável para o desenvolvimento do anófiles que é o transmissor do do plasmodium né da malária é muito raro isso acontecer então ele falou que em região que pessoal região endêmica região tem muitos casos aí é floresta amazônica tá bom então diversos fatores tem é aqui bom pessoal essa aí não é possível né número 2 é falsa então de quebra olha só meus queridos tutelados vocês vão ter o que se a 2 é falsa não pode ser a letra B não pode ser a letra A não pode ser a letra B nossa pessoal aumentei minhas chances de acerto de 25% para 50% olha só isso é um avanço muito grande número 3 diversos fatores têm contribuído para a persistência da malária no Brasil podemos citar entre eles o desmatamento desordenante da Amazônia que provoca a urbanização do mosquito vetur tá então olha só pessoal a número 3 ela é verdadeira tá bom porque nem pode ser a E porque a 1 é verdadeira então letra C 1 e 3 estão verdades agora vamos ver diversos fatores têm contribuído para a persistência da malária no Brasil podendo citar entre eles o desmatamento desordenado da Amazônia na Amazônia que provoca a urbanização do mosquito ele estava lá de forma silvestre mas o ser humano vai invadindo acaba se contaminando é adentrar na floresta e acaba ali se transformando no seu domicílio e ali ele acaba contaminando outros seres humanos peridomiciliarmente falando e aí esse deslocamento das populações em áreas endêmicas para outros estados ou a circulação de indivíduos de uma região para outra e a resistência do mosquito vetor aos inseticidas e do plasmoide aos medicamentos antimalários que seria os quininos cloroquina hidroxicloroquina entre outros medicamentos então isso é verdadeiro tá acabando já está acabando acabando então hoje como é revisão então por isso que eu fiz online se você quiser descansar descansa pega o finalzinho depois porque está sendo gravado mas não deixe de vir o médio de grã é a técnica de coloração e aqui a nossa última sessão o médio de grã é a técnica de coloração mais frequentemente executada no laboratório de bacteriologia esse método explora diferenças da composição lipídica da membrana celular das bactérias de forma classificada em grã positivo e grã negativo nesse contexto analisa as afirmativas a seguir por que eu já falou de grã? porque na última aula lembra que a gente falou de bactérias contaminantes de alimentos e provocadoras de infecções hospitalares então aqui eu já entro no âmbito de tópicos especiais em microbiologia por isso que eu ia falar de grã positivo e grã negativo e no contexto de grã positivo e grã negativo a coloração de grã a camada de peptido glicano é muito mais espessa nas bactérias grã positivas sim né gente grã positivo tem uma camada de peptido glicano gigante os bacilos grã negativos apresentam camada externa composta de lipopolisacarídeo lipoproteína e fosfolipídio exato é isso que compõe a parede dos grã negativos tá 3 apenas as bactérias grã positivas tem uma membrana externa quem tem membrana externa gente de polisacarídeo são as bactérias grã negativas então falso e é justamente esse lipopolisacarídeo das grã negativas que é altamente antigênico que causa processos inflamatórios absurdos com febres grandiosas né elevando a proteína ser reativa do paciente a níveis acima de palenta miligramas por decilídeo então A1 tá verdadeira 2 tá verdadeira 3 tá falsa então se 3 tá falsa essa aqui tá fora tá essa aqui tá fora essa aqui tá fora se é A1 e 2 só pode ser a letra A né então não pode ser a letra A é a letra C então acho que é a letra A aqui vamos ver o que tá errado na A4 os bacilos grã negativos tem uma membrana múltipla e espessa quem tem membrana espessa é grã positivo né impedindo a fixação do corante certo então por isso falso e a letra A mais duas questões aí pra você ser feliz no Brasil as bactérias da família Enterobacteriae que são as enterobacteria ou a gente diz assim né enterobacteria mas o certo de pronunciar é família enterobacteria enterobacteria tá são as principais responsáveis pelas informações infecções perdão alimentares ou doenças transmissíveis pelo alimento neste tipo de infecção ocorre quando o alimento ou água está contaminado com o micro organismo patogênico que podem liberar toxinas quando exporula no interior do intestino do hospedeiro ou tem a capacidade de invadir as células da parede intestinal causando lesões e inflamação e originando e originando doenças conhecidas como gastroenteritis e enteropulitis a gente falou na última aula sobre isso com relação a fisiopatogenia das infecções de origem alimentar analise as afirmativas positivas abaixo a seguir somente as bactérias aeróbicas que elas suportam a presença do oxigênio tem capacidade de sobreviver em produtos alimentares e causa infecções alimentares e os anaeróbicos tipo clostridium botulino clostridium botulino clostridium tetane clostridium perfringes são bacilos grão-positivos anaeróbicos esporuladores que vivem principalmente em ambientes sem oxigênio e aí o clostridium botulino ele visa muito alimentos enlatados por isso que os alimentos enlatados eles tem aquele lacre de segurança porque eles são envasados a vácuo se a bactéria está ali dentro ela vai produzir fermentação apesar da anaerobiose do vácuo que cresce ali dentro e aí o lacre explode e aí o supermercado faz promoção compre o lacre explodido e vai explodir você junto tá bom é por isso que naquelas latinhas de extrato de tomate tem aquele lacre de segurança o laticínio lá tem aquela laminazinha a tampinha de metal flexível porque se estufar não compra não tem fermentação bacteriana lá dentro se era para ser envasado a vácuo você tem que comprar aqueles laticínios que não tem processo fermentativo lá dentro tá bom então é para isso é para você visualmente perceber opa esse aqui está fermentando não vou levar nem na promoção agora o trem está lá até próximo da validade do vencimento com a tampinha daquele metalzinho até emborcada para dentro ou seja o vácuo ainda está intacto ou seja aquilo ali está ótimo não tem problema nenhum está dentro do prazo de validade apesar de próximo ao vencimento mas não tem fermentação bacteriana ali então somente as bactérias aeróbicas tem capacidade de sobreviver em produtos alimentares eu acabei de citar pelo menos temos três que são aeróbicas e dessas três clostridium botulina e clostridium perfringens são as que mais habitam alimentos clostridium botulina mais em alimentos enlatados perfringens em carne apodrecendo carne né quando você pega carne barata e duvidosa tá então falso os tipos de alimentos que se destacam entre os responsáveis pelas doenças de origem alimentar mais frequentes no Brasil são os alimentos de origem animal carne mal cozida frutos do mar peixe cru ovos leites e produtos preparados com esses ingredientes então não precisa nem falar carne mal cozida né é fonte de que é vários parasitosos exemplo tenis né frutos do mar né vários problemas relacionados da tênia né também e o peixe principalmente o difilobotriose ou tênia do peixe e no caso até outros parasitos no caso do fruto do mar ainda você pode pegar né bacteriose certo no caso do ovo bacteriose tipo salmonelose leite e produtos com preparados com esses ingredientes botulismo que a gente falou no caso de laticínios e alimento preparado para consumo coletivo e comercializado por vendedoras ambulâncias estafilococos de mão então os alimentos destacados pelas doenças de origem alimentar mais frequentes no Brasil são estes alimentos tá por isso verdadeiro 3 a transmissão dos patógenos somente pode ser feita por contato direto ou indireto com uma pessoa infectada é por cocos gran negativos a transmissão dos patógenos somente pode ser feita por contato direto ou indireto como que eu posso pegar né alguma coisa por contato indireto eu tô contaminado eu contamino um alimento na manipulação e transmito para o outro então essa contaminação alimentar seja de uma forma indireta agora cocos gran negativos aí pessoal lascou né o problema só tá aqui ó cocos gran negativos o que que são cocos gran negativos nem sério nem sério meningitides nem sério gonorrei nem sério gonorrei contato sexual prévio nem sério meningitides contato aí sim pode ser contato direto né contato é indireto com ambiente contaminado com nem sério meningitides mas como ele não especificou que é nem sério meningitides colocou cocos gran negativo nem sério gonorrei você não pega assim gente então lascou né moraxela catarrales né então falso muitas enterobactérias resistem ao calor e ao congelamento não sendo facilmente eliminada pelo cozimento ou se o alimento preparado for mantido quente a 40 graus ou se a carne for refrigerada né a 4 graus Celsius ora existem bactérias que sobrevivem por exemplo pseudomonas né são muito resistentes ao calor sobrevivem acima de 40 graus Celsius um pouquinho e tem bactérias que sobrevivem até em ambiente vulcânico né que a gente utiliza até a enzima dela pra se fazer reação né de reação da cadeia do polimerase lá na biologia molecular né a desnaturação do DNA vai acima de 40 graus Celsius então os ataques polimerase microbiana porque se eu for usar a humana ela desnatura acima de 40 graus então muitas bactérias sobrevivem a temperaturas altas mas em perobactérias né é uma exceção como por exemplo a pseudomonas que eu falei pros senhores que pode ir acima de 40 graus Celsius ou no caso da refrigeração abaixo de 4 graus Celsius nós podemos ter também casos de salmonela tá estudo isso muito bem em microbiologia de alimentos certinho esse top especial em microbiologia ele trata muito da microbiologia dos alimentos e da microbiologia clínica ao mesmo tempo ele faz uma intersecção entre as duas tá então esse é o gabarito da questão e aí por fim as infecções hospitalares o último tema que nós abordamos e agora revisando com exercício as infecções hospitalares em geral são produzidas por agentes infecciosos muito resistentes pois o próprio ambiente hospitalar favorece o seu aparecimento além de ocorrerem com muita frequência porque os pacientes internados encontram-se debilitados e mais suscetíveis a identificação microbiana os testes de sensibilidade aos antibióticos são realizados pelo laboratório de microbiologia e permitem conhecer quais antibióticos o agente patogênico isolado desenvolveu resistência esses testes são vital para a importância para salvar a vida do paciente para orientar as medidas de segurança por precaução com relação ao assunto tratado nessa questão analisa as seguintes afirmativas a gente falou que os principais motivos de infecção hospitalares são justamente criar essas bactérias multiresistentes que é um desafio hoje a pessoa está com infecção hospitalar se for com bactéria multiresistente dá muito problema e a gente falou especificamente dessa aqui Clebsiella pneumonia produtora de carvopenemase lembra dela que a gente falou então vamos lá julgar os ídons pode citar entre as causas mais frequentes de infecção hospitalar a infecção do trato urinário por cateterismo vesical infecções respiratórias e sítios cirúrgicos verdadeiro então que dá de infecção urinária por causa de cateterismo a pessoa está ali na UTI ela não tem controle da sua micção ela está inconsciente então tem que passar um cateter uretral para aliviar essa bexiga o tempo todo e vesical então isso aí pode levar a contaminação essa injúria pode dar uma infecção do trato urinário no caso de uma intubação mecânica pode levar a infecção respiratória ou ainda um sítio cirúrgico contaminado certo então verdadeiro as infecções hospitalares somente se desenvolvem após procedimentos invasivos feitos na UTI da terapia intensiva tais como cateterismo venoso central para alimentação parenteral ou administração de medicamentos intubação para ventilação mecânica diálise renal hemodiálise ou circulação extracorpórea com membrana de oxigenação falso tá inspecção hospitalar somente o problema está aqui na palavra somente tá como o próprio nome diz esse nome somente para você então muito cuidado com esse termo somente apenas tá às vezes é somente mesmo às vezes é apenas mas a maioria das vezes é isso que acontece infecções hospitalares não somente né se desenvolvem por procedimentos invasivos elas também se desenvolvem por procedimentos não invasivos me cite um professor a mão do manipulador do operador da saúde né levando a infecção do paciente A para o paciente B que invasibilidade houve aqui nenhuma apenas um toque de uma mão contaminada com a tratativa do paciente A que estava infectado por uma bactéria multiresistente e que ao descuidar né não trocar a luva não lavar as mãos e manipular o paciente B eu levo essa bactéria resistente com apenas um toque para o outro paciente sem invasibilidade alguma por isso nesse caso a palavra somente é uma mentira tá bom falsa questão três as bactérias que apresentam mecanismos eficientes para aquisição de resistência aos antimicrobianos a gente falou Klebsiella pneumonia o caso da KPC Klebsiella pneumonia produtora de carbapenemase Staphylococcus campeão de resistência né e epidermides pseudomona aeruginosa pela sua resistividade a dessecação do meio isso aqui às vezes a gente encontra ela em até saboneteiras tá é aquele povo que não troca sabonete isso não dá manutenção fica aquela baba pseudomonas tá bom Escherichia coli proteus são frequentemente envolvidas nas infecções hospitalares verdadeiras são as bactérias que se envolvem né nesse tipo de infecção normalmente são enterobactérias como é o caso da Klebsiella pseudomonas Escherichia coli e perdão e proteus e o caso dos cocos gram-positivos que são Staphylococcus e Staphyloepidermides tá Cláudios e Epidermides são exemplos de cocos gram-positivos e os que estão em vermelho são exemplos de bastonidos gram-negativos da classe das enterobactérias 4 a resistência bacteriana ocorre por mutações genéticas responsáveis pelo surgimento de superbactérias as quais nunca podem ser eliminadas já tá nunca né como assim mutação genética sim mas mas é por conjugação bacteriana mesmo né porque as doze antibióticos necessários para deter o seu efeito patogênico são muito tóxicas então assim uma questão polêmica falsa pela agressão só na leitura né as resistências bacterianas ocorrem por mutações genéticas genéticas que a bactéria comunica uma com a outra né ela forma conjugação bacteriana ela transmite informação genética de um para outra então não é mutação a mutação por si só ela pode sim ocorrer em algumas situações mas a resistência bacteriana o principal mecanismo é a conjugação bacteriana onde a bactéria A que tem informação para resistência a um antibiótico conjuga com a bactéria B que não tem e transmite por via conjugacional a informação de resistência no final da conjugação as duas vão ter as mesmas resistências encontram outras bactérias e vão trocando figurinhas por conjugação aumentando o seu potencial de resistência tá bom e tem mais que tem absurdo que responsável para o surgimento das superbactérias as quais nunca podem ser eliminadas pelo amor de Deus né gente a gente vive numa época de medicina moderna antibiótico terapia moderna nunca é uma palavra muito forte até citei o exemplo do caso grego eliminando a carbapenemase não tinha mais nenhum antibiótico para usar contra aquela bactéria o que a pessoa pensou bom essas enzimas carbapenemase que a bactéria produz é uma enzima que vai demorar é a proteína que demora a ser sintetizada então se eu jogar um carbapenemico a bactéria despeja a carbapenemase no meio até ela produzir de novo eu jogar de novo o carbapenemico e o mata a bactéria e foi exatamente assim que foi um esquema terapêutico feito por uma médica greca que salvou várias vidas enquanto não se criava novas opções terapêuticas tá bom pessoal olha só a gente vai ficando por aqui né a sua unidade de ensino lá do seu livro o pessoal colocando cachorrinho aqui bohane né olha só unidade de ensino né tá aqui eu tirei justamente desses desses exercícios do seu livro argumentei nós fechamos aqui a nossa reunião e caminhamos aqui ó seção 1.1 1.2 1.3 e depois aqui seção 2.1 e 2.2 até que a página 87 até a página 104 é a sua prova seção 2.3 não cai na prova tá é só aqui ó infecções alimentares e hospitalares e aí pessoal bom os estudos tá bom não deixe de ler o seu livro acompanhar de novo essa revisão e é por isso também não só pelo Irlanda que acabou vindo de Araguá mas é por vocês terem mais a oportunidade de rever esses conceitos que eu fiz questão de gravar nessa reunião hoje pra que os senhores pudessem aproveitar o máximo aí desta revisão tá bom então agradeço aqui a todos que permaneceram Leonara Natália ficaram até o final os demais motivos óbvio que a aula acaba já acabou há 20 minutos atrás 30 minutos atrás mas foi por uma causa justa então vou ficando por aqui um grande abraço bom feriado a todos e até semana que vem na prova tá bom grande abraço obrigado professor boa noite boa noite tchau